Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com mais um vídeo de favoritos. Esse mês vai ser um pouquinho diferente, normalmente eu faço um mês um vídeo de favoritos, no mês seguinte um vídeo de produtos acabados e assim por diante. E mês passado eu fiz um vídeo de favoritos, mas aconteceu que a minha pele teve uma reação bizarra, que eu já vou contar pra vocês que aconteceu esse mês, então eu acabei mudando muitos produtos que eu tava usando pra pele. E meus favoritos acabaram mudando bastante, então esse mês especificamente eu vou fazer o vídeo de favoritos de agosto e eu vou fazer o vídeo de produtos acabados de julho e agosto. E daí mês que vem eu faço favoritos de setembro de novo, porque a minha pele já voltou ao normal, então meus favoritos vão mudar de novo e depois volta tudo ao normal. Bom, o que aconteceu é que eu tive uma amidalite esse mês e eu tomei um antibiótico que eu nunca tinha tomado e me deu uma reação alérgica de pele bizarra. Eu fiquei muito vermelha, muito inchada, minha pele tava muito, muito feia. E na fase aguda da crise, assim, quando tava bem vermelha mesmo, eu não podia passar muita maquiagem porque eu precisava ver se a minha pele tava piorando ou melhorando ao longo do dia. Assim que eu comecei a tomar prednisona, tudo. E depois que ela foi melhorando, eu comecei a querer cobrir a vermelhidão que tinha sobrado e usar maquiagem mais pesada. Principalmente quando eu tava indo em festas. E mais pro final da reação, a minha pele começou a descascar muito. Ela nem tava tão seca, mas ela tava descascando da reação mesmo. Então em um mês a minha pele foi tipo, ô, deu uma reviravolta enorme. E isso acabou influenciando bastante nos meus favoritos. E daí tem alguns extras também que eu comecei a usar esse mês que não tem a ver com a pele. Mas vamos começar com os de pele. Então esse mês eu abandonei meu BB Cream. Porque eu uso dessa reação, basicamente. E... Então como eu não tô mais usando meu BB Cream, eu tinha que usar hidratante, protetor solar, tudo direitinho. Então eu comecei a usar muito mais o meu hidratante da Clinique, o Dramatically Different Moisturizing Gel. Que é o meu hidratante favorito. E... Eu costumo usá-lo toda noite, mas agora eu comecei a usá-lo de dia e de noite depois dessa reação. Já que eu não tava usando meu BB Cream. Depois dele eu precisava passar o meu protetor solar agora. Porque não tinha mais a proteção do BB Cream. E eu voltei a me apaixonar pelo meu protetor da ROC. FPS 30 Humilassol Oil Control. Porque ele absorve super rápido, fica bem sequinho. E deixa a pele super, super sequinha. Então eu fiquei super feliz com ele. É um pouco fora da ordem, mas antes de usar o protetor solar e o hidratante, eu lavava o rosto com o meu sabonete. E o sabonete que eu comecei a usar esse mês é o da Aqua Clean. Ele é o laranja. A Aqua Clean tem um sabonete, se não me engano, que é azul. Que é contra oleosidade. E um laranja que é contra oleosidade. E remove cravos. Ele é muito bom. Eu achei que eu ia ficar órfão do meu Co-Face. Da Lush que acabou. E eu tinha recebido esse da Aqua Clean na Glambox. E eu gostei tanto que agora eu vou continuar comprando ele. Nem vou comprar o Co-Face de novo. Que eu acho que não vale a pena. Porque esse daqui é muito bom. Ele controla muito bem a oleosidade. Eu só preciso ver se ele vai conseguir controlar bem no verão também. Porque agora no inverno é um pouco mais fácil. Bom, como eu disse no final da reação, eu comecei a descascar muito. E um dos principais lugares onde eu descasquei foi aqui embaixo dos olhos. Então o meu hidratante daqui, o Creamy Eye Treatment com abacate, foi essencial pra mim nesse período. E ele ajudou muito, assim, em questão de dois dias, a melhorar muito todo o ressecamento abaixo dos olhos. Ele é só hidratante. Ele não tem nada. A gente dá adiante de nada. O da Clinique também, o hidratante da Clinique também, é só hidratante. Então eu evitei produtos com muitas outras coisas, outras funções. Pra só hidratar a pele mesmo. E tentar dar uma segurada. Bom, como eu disse no dia a dia, no começo da reação, eu não podia cobrir a minha pele, passar base ou BB Cream. Porque eu precisava ver como a reação tava evoluindo. Mas eu também não queria ficar sem nada na pele. Então eu voltei a usar o meu Porefessional. Que ele, apesar de ter uma corzinha, ele não tem cobertura nenhuma. Mas ele melhora muito a textura da pele e esconde muitos poros. E os meus poros estavam especialmente dilatados com essa reação, porque eu tava bem inchada. E o Porefessional ajudou a dar uma disfarçada ótica nisso. Sem dar cobertura, então eu conseguia ver o que tava acontecendo na minha pele ainda assim. Corretivo. Eu continuei usando os lá embaixo das olheiras. Pra não ficar com o rosto vermelho e aqui embaixo preto, pelo menos dava uma disfarçada. E eu usei o Erase Page da Benefit nesse tempo. E eu não gostava tanto dele antes, mas nesse tempo que a minha pele ficou mais avermelhada, e até agora ela ainda tá um pouquinho avermelhada, como esse hidratante tem um fundo um pouco mais rosado, mais pêssego, ele acabou casando bem com a minha pele nesses dias mais intensos. Normalmente a minha pele não é tão avermelhada, e daí esse corretivo fica com uma cor não tão certa pra mim. Mas nesse período deu certinho. E aí por cima eu tinha que usar um pó translúcido, e aí eu usei o The Sleek da Urban Decay, que ele também tem função de blot, é um pó secativo. E eu sempre falo pra vocês, eu prefiro o Blot Powder da MAC do que ele, mas ele foi muito útil nesse tempo por ser translúcido principalmente. Então pro dia a dia era isso que eu tava usando na pele, mas o que me surpreendeu foi que nesse período, lógico, justamente quando a gente tem uma reação bizarra, assim, eu tive duas festas na faculdade pra ir, assim, duas festas grandes. E nas duas festas eu tava bem vermelha, assim, bastante, assim, bastante mesmo. E aí nesse dia, no dia da festa eu queria esconder essa vermelhidão. Então eu usei a minha base da Make Up For Ever, a Matte Velvet Plus, com a Beauty Blender. E meu Deus, a minha pele normalmente, ela é boa, então assim, eu até uso essas bases com mais cobertura, eu experimento outras formas de aplicar a base, mas eu nunca vejo muita diferença, porque a minha pele não tem muita coisa pra esconder normalmente, sabe? Agora que eu tava com essa reação horrível, assim, vermelha mesmo, que eu consegui ver como essa base é sensacional, a minha pele parecia normal, completamente normal. E aplicando com a Beauty Blender, ela úmida e tudo mais, eu consegui passar três camadas de base, e a pele parecia natural ainda, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz, eu até assustei quando eu cheguei em casa e tirei a maquiagem, e aí eu vi que ainda tava bem vermelha por baixo. Mas eu fiquei muito, muito feliz com o resultado mesmo. Gente que tem cicatriz de espinha, ou mesmo espinha ativa ainda, que tem muita vermelhidão, essa base com essa esponjinha fazem milagre de verdade, eu fiquei muito, muito feliz. E, assim, valorizei bastante essas duas. Bom, nesse tempo também eu acabei sofrendo um pouco com a descamação nos lábios. Além de descamar embaixo dos olhos, eu descamei um pouco em volta do nariz, e a minha boca descascou muito. Ela nem ficou seca, eu acho que é porque inchou muito, depois desenchou e começou a descascar. Mas ficou soltando pelinha como nunca tinha soltado antes, isso nunca tinha acontecido com a minha boca. Então, eu reforcei muito na hidratação dos meus lábios nesses dias, apesar dele não estar seco, mas pra prevenir ele de secar e descascar mais. Então, eu usei muito o meu Carmex, e o Carmex foi especialmente bom, porque ele tem propriedade de cicatrizantes, e contra a dor também. Então, eu aproveitei, além da hidratação dele, essas outras propriedades, e ajudou a minha boca a se recuperar mais rápido. O Bepantol, que é um ótimo hidratante, mas ele não fixa bem na boca, então não é bom pra usar no dia a dia. Mas eu gosto muito de passá-lo, assim, uma camada grossa dele antes de dormir, e no dia seguinte a boca já tá bem melhor. E pra quando eu queria alguma corzinha, o All Color Burst Lip Butter da Revlon, que é um batom que é extremamente hidratante, que esse daqui é na cor Berry Smoothie, é o que eu levo na bolsa e é o que eu tenho usado mais. Deu uma escurecida, então eu acendi a luz, espero que tenha melhorado aqui a iluminação. E além disso, quando meu lábio tava descascando bastante, como ele não tava tão seco, eu resolvi dar uma esfoliada nele, pra tirar as pelinhas que estavam soltas. E eu usei o esfoliante da Lush, Olá Mentense, que é de chocolate com menta, que a Nath que me deu, e que eu adorei, e foi muito, muito, muito útil mesmo. Nesse tempo que eu tive a reação, eu esfoliei meus lábios umas três vezes pra tirar todo o excesso de pelinha, e ajudou muito também, usar esse esfoliante e depois hidratar. Foi uma mistura sensacional. Bom, então da minha reação bizarra de pele, é isso, assim, os meus favoritos diferentes. E além disso, nesse último mês tem alguns favoritos extras que eu vou mostrar pra vocês agora. Como eu tive bastante festa, como eu disse pra vocês na faculdade, eu acabei usando os cílios postiço duas vezes, nesse mês, que é uma coisa que normalmente eu não faço. E eu usei a minha cola duo. A que eu tenho é a branca que seca em color. E eu fiquei muito, muito feliz com essa cola, porque antes eu usava cola da Fingers. E a última festa que eu fui, que eu usei cola da Fingers, os cílios postiços, meus cílios caíram no meio da festa. E as festas que eu fui agora, eu dancei, eu fiquei por muito tempo lá, eu suei bastante. Eu toquei com a bateria na faculdade, durante a festa. E os cílios postiços ficaram no lugar, até eu chegar em casa e tirar. Então eu gostei muito do resultado. Ela é cara, e ela tem cheiro de peixe. Mas funciona que é uma beleza. Bom, como eu disse pra vocês, eu criei o hábito de usar delineador agora todo dia pra ir na faculdade. E eu tinha ficado muito feliz que a Nath tinha me dado esse pincel da Essence, que é de delineado. Porque aí agora eu tenho cinco pincéis de delineado pra usar um em cada dia da semana. Mas esse pincel é tão bom que eu quero usar só ele e ficar limpando e usando todo dia. Ele é muito mais fininho do que todos os pincéis de delineador que eu tenho. E muito mais preciso. Ele tá até sujinho, porque eu usei ele esses dias. E pra fazer delineado em gel, se só, assim, molhar ele no delineador, limpar a bordinha e passar o traço, você consegue fazer um traço muito mais fininho do que com qualquer outro pincel que eu já usei. Então esse pincel de delineador da Essence Roxinha é o meu favorito no outro. Também pros olhos, um favorito no momento é a máscara The Reel da Benefit. Eu ganhei essa amostrinha na minha Glambox. e eu achava que era uma frescura, todo mundo falava muito bem desse rímel, mas ele é sensacional. Ele com uma passada só, ele já alonga, dá volume, separa muito bem os cílios. Ele não é a prova da água, mas ele é resistente à água, então ele dura muito bem o dia inteiro e daí a noite, quando você vai tirar com demaquilante, ele sai fácil. E eu gostei muito que no pincel dele as cerdas vão até a pontinha, então você consegue usar a pontinha pra passar o rímel do ladinho de fora e embaixo. E isso facilita muito. Pra mim, principalmente, que eu tenho os meus cílios aqui de fora, eles são bem dobradinhos pra baixo. E às vezes o Curvex não pega lá, mas com essa pontinha eu consigo passar o rímel assim, sabe? E daí a pontinha levanta e fica bonitinha. E eu gostei bastante. E aqui no Brasil, a versão original dele, do tamanho original, custa 115 reais. Eu acho muito caro. Apesar de eu achar muito bom, eu não vou comprá-lo no Brasil nunca. Mas quando for pros Estados Unidos, eu com certeza vou comprar uns dois ou três pra trazer. Ainda pros lábios, eu tive outros dois favoritos. Outro da Essence é o Gloss Essence Stay With Me. Na cor My Favorite Milkshake. Também presente do Rei da Nath. E eu gostei dele por vários mochilhos. O cheiro é muito gostosinho. A cor é um rosa muito fofo que combina por cima de qualquer batom. O pincelzinho dele, o aplicador, é um formato muito engraçadinho que encaixa no lábio e dá pra passar direitinho. E ele realmente tem uma duração muito boa pra um gloss. Enquanto eu não comer, ele vai ficar no meu lábio. A maioria dos glosses que eu tenho, que eu passo, ele dura tipo uma hora, assim, some. Ele não. Enquanto eu não comer, não beber, ele fica lá intacto. Então eu gostei bastante dele. E um batom favorito meu da MAC esse mês, que eu não usei muitas vezes, mas quando eu usava, ele era o centro do meu look, da minha roupa, do meu tudo. É o batom Embrace Me. Eu não sei se ele é edição limitada, eu comprei ele dentro de uma coleção. Agora eu não me lembro qual, mas faz pouco tempo, então ainda deve estar vendendo. E ele é um rosa choque mate sensacional, lindo, maravilhoso. Com um fundo meio frio, meio azulado. É o tipo de batom que quando você passa, ele é o seu look ponto final, assim. Ele é sensacional. E tem uma duração muito, muito boa. Eu usei numa festa, onde eu bebi, eu comi, e daí eu só precisava reaplicar no centro mesmo do lábio, e ele ficava chuchuzinho de novo. Então, eu adorei. O último produto favorito pra mim de maquiagem foi essa paleta da Estée Lauder. Eu não sei como ela chama, acho que chama Bronze Godness Palette. Tipo a deusa do bronze. E essa paleta, eu gosto dela por vários motivos, o espelho dela é sensacional. Eu comecei a usá-la principalmente pelo bronzer, porque o meu bronzer da Vult acabou. E esse é outro bronzer mais clarinho que eu tenho. Apesar de ele ter brilhos dourados, o brilho dele não transfere muito pra pele. Então, dá pra fazer contorno com ele. E como eu já tava usando ela pra usar o bronzer, eu acabei pegando também pra usar as sombras de cima, que tem um rosa e um marrom. E daí eu uso o bronzer como sombra também, e só com os três já dá pra fazer um look bonitinho. Só usar alguma iluminadora depois. E esses dois batons, normalmente batom assim de paleta, eu acho muito ruim. Mas esses dois batons são muito bons, inclusive pra misturar os dois nos lábios, fica bonito. E eu tô usando um pincel de corretivo pra aplicar esses batons, tá dando super certo. Então, quase toda noite quando eu vou sair aqui, eu não quero muito pensar muito no look que eu vou fazer, é essa paleta que eu uso. E eu tô gostando bastante, bicho. Agora eu tenho três produtos pra cabelo, pra mostrar pra vocês, e depois as minhas decepções desse mês. Bom, pra cabelo, o shampoo a seco da Batiste me surpreendeu muito. Ele veio na minha Glambox também, e eu gostei dele mais, assim, do que o da Lush, mais do que o do Oscar Blonde, que eu tenho. Eu só não gostei que ele fica muito branco no cabelo, e tem que esfregar bem pra tirar. E esse que eu tenho, a versão blush, tem um cheiro meio forte, que eu não gostei muito, e que fica no cabelo. Mas eu vi que ele tem uma versão sem cheiro, e tem uma versão pra cabelo castanha. E eu quero comprar a miniatura desses outros dois também, pra experimentar, pra ver qual que eu me adapto melhor. Eu voltei a usar muito o meu shampoo da Neutrodina pra cabelo... É... Shampoo anti-resíduo da Neutrodina, ele tá até meio que acabando. Ele é muito velho, e eu não usava tanto, porque eu achava que toda vez que eu usasse um shampoo anti-resíduo, eu tinha que fazer aquelas hidratações de ficar 15 minutos com uma toquinha fora do banho. E isso implicava que eu teria que entrar no banho duas vezes, e demora, e eu nunca tinha paciência. Mas eu resolvi tentar fazer de um outro jeito, usar uma mão desse shampoo anti-resíduo, uma mão do meu shampoo normal, e depois fazer uma hidratação no banho de 5 minutos, mas com uma máscara mais intensa. Então, eu comecei a usar a minha máscara Moroccan Oil, que é uma coisa meio boba, eu comprei ela já tem quase um ano, mas eu não usava, eu ficava regulando, porque eu achava que como ela é cara, eu só podia usá-la também ficando 15 minutos fora do banho, coisa que eu nunca fazia. Então eu resolvi adaptar, né, o meu dia a dia, essas coisas que são muito boas e, sabe, fazem diferença, mas a gente tem que adaptar, senão não vai usar nunca. Então eu comecei a fazer isso, lavar com esse shampoo, depois com o shampoo normal e depois ficar uns 5 minutos no banho mesmo, enquanto eu esfolio o corpo, qualquer coisa assim, eu deixo a máscara do Moroccan Oil agindo. Aqui eu tenho a da Tampa Branca, obviamente, é sem peso, que é pra cabelos finos. E eu tô fazendo isso uma vez por semana, mais ou menos, ou a cada 15 dias, e tá tendo um resultado sensacional. Principalmente depois de festa, eu comecei a fazer isso depois de festas, que eu uso spray de cabelo, sabe, ou quando eu uso shampoo a seco, que daí é pra tirar todo o resíduo mesmo do cabelo. E tá deixando meu cabelo sensacional, eu tô adorando. Essa daqui ainda tá cheia, mas quando eu for pros Estados Unidos, eu vou querer comprar outra dela, com certeza. O cheirinho é muito gostoso também. E essa daqui tá acabando, e eu vou querer comprar outro dele, porque é o meu shampoo anti-resíduos favorito. E agora pras decepções do mês, eu tenho duas decepções do mês, são os dois rímeis. O primeiro é o Bad Gal Lash, também da Benefit. Pra ser um contraponto entre a Dear Real que eu adorei, a Bad Gal é um lixo. Ela veio num kit de miniaturas da Benefit, que eu comprei faz tempo. Primeiro, o pincel é muito grosso, o aplicador, é muito difícil de aplicar sem se sujar inteira. Segundo, o efeito dela não é grandes coisas, ele não dá muito volume, não dá muito comprimento, não dá muito nada. E terceiro, o que eu acho que é o pior de tudo, é que ela sai muito fácil. Eu não sou uma pessoa que lacrimeja muito, eu tenho rinite alárgica, mas eu tô tratando, então eu não tenho crises, eu não fico lacrimejando, eu não tenho a habitude de ficar encostando o olho, eu encostando no olho o dia inteiro, porque eu uso maquiagem e porque eu tenho ceratocone, então eu não posso ficar me coçando. E mesmo assim, ela sai, ela simplesmente sai, você chega no final do dia, aqui embaixo tá tudo preto, parece que você tá com olheira, e o rímel não tá mais lá. Então eu odiei, eu inclusive parei de usá-la, eu tô guardando só assim, pra se eu for fazer algum tutorial, ou se eu for sair por 5 minutos de casa, assim, sabe, tipo, e eu quiser sair com o rímel, pra sair por mais de uma hora com ela, já não vale a pena, ela vai borrar. Muito triste, porque é uma máscara super cara, e um monte de gente deve ter comprado se decepcionado, porque não é possível que ninguém goste dela, é muito ruim. E a One by One, tá até apagadinha da Baby Lime, essa daqui é a versão à prova d'água, e o que eu não gosto dela, eu não sei se vai fazer isso agora, mas a embalagem é muito ruim. Agora não fez, mas, ó, isso aconteceu comigo, e eu achava que era um problema dessa embalagem, mas eu falei com a Tairine, e ela disse que aconteceu a mesma coisa com ela. Tá vendo que o... essa embalagem, ela tem um dosadorzinho, que é essa parte preta aqui, essa borrachinha. Às vezes, o dosador fica preso na tampa, e aí quando eu abro, o dosador sai junto. E daí o que acontece quando o dosador sai junto? O rímel, ele sai com muito, muito excesso. E já aconteceu de eu fazer isso, e não ver que o dosador tinha saído junto, passar nos meus cílios, e borrar tudo, e ter que tirar toda a maquiagem, e fazer tudo de novo, porque borrou. E o pior é que quando ela sai junto, ela fica enganchada aqui, e daí você tem que tentar desenganchar, desrosquear, e encaixar o dosador aqui, e aí faz uma caca em tudo, gasta muito, muito rímel, e é muito, muito ruim. Então, a Maybelline, esse rímel é muito bom. Eu não gosto muito da versão prova d'água, mas o efeito que ele deixa é sensacional, mas não dá pra usar, tipo, isso no dia a dia. Se tá com pressa, você vai passar o rímel, quando você vai ver, você borrou toda a sua cara, ou você tem que parar de desrosquear, e fazer toda uma sujeira. Então, esses dois foram os meus, minhas decepções do mês. E eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou gravar o vídeo dos meus produtos acabados, de julho e agosto. E mês que vem tem vídeo de favoritos de novo, mas até lá, óbvio, eu vou postar outros vídeos pra vocês. Então, acho que é isso. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal, e não deixem de visitar o blog, eu vou deixar linkado ali embaixo, é purpurina90.wordpress.com. E se vocês quiserem, deixem nos comentários pra mim os favoritos de vocês, do mês de agosto. E eu acho que é isso. tchauzinho, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.